Música Mas ainda não acabou esse projeto? Vai demorar? Dorme cedo e acorde cedo que vai render mais Como você se atrasou tanto, agora não adianta chorar Tu ainda tá fazendo esse projeto? Sai um pouco pra dar uma esparecida Só de frente desse computador, vai ficar doente É só você, os outros colegas estão atrasados também Por que deixar para a última hora? Isso do computador faz sozinho? Não? Tem certeza que é isso? Você só projeta casinhas, né? Não tem ninguém que possa te ajudar? Deixa isso de lado 5 minutos e vem comer alguma coisa Tu não vai reprovar, né? Da meia-noite às seis da manhã, você faz o quê? Isso nunca acaba Demorou tanto tempo pra fazer isso Música Muitas vezes durante essa longa caminhada Tive vontade de desistir e deixar para lá Revoltei-me, fiquei triste e até chorei de desespero Mas todas as vezes encontrei força pra recomeçar E seguir em frente Mas essa força não vinha de mim Mas sim a todos aqueles que dão sentido à minha vida De todos os que eu amo Pelo sonho que hoje se realiza Deixei de lado meus pais Família Filho Amigos Porém, com a certeza de que não seria em vão Foi por amor a vocês que superei todas as dificuldades E limites Para que hoje juntos pudéssemos celebrar esta vitória Que não é a última E, sem dúvida, um marco em nossas vidas Obrigada pelo apoio Pela compreensão E pela paciência dispensados diariamente Música 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 Música